A farinha A farinha A farinha Deus mandou ela ia se levantar Vai assar, é vida e habitará Deus ordenou ali uma mulher Uma viúva te sustentará A mulher disse, vive o Senhor teu Deus Que nem um bolo tenho para te dar Somente um punhado de farinha E um pouco de azeite foi o que restou O profeta Elias disse, não tem mas Porque para ti assim diz o Senhor Farinha da panela não seca, para O azeite da bumbi já não faltará Da panela a farinha não acabou Acabou o bumbi, o azeite não faltou A farinha da panela não se acabará O azeite da bumbi já não faltará Da panela a farinha não acabou O azeite da bumbi já não faltou Jeová, Jirei, Jeová, Rafa Operando Deus quem impedirá Porque o Senhor o determinou Quem por isso invalidará A sua mão estendida está Quem é para voltar atrás Vai cair por terra satanás E todo mundo que se levantou Como o profeta Elias te digo Não tem mas porque para ti assim diz o Senhor Farinha da panela não seca, para O azeite da bumbi já não faltará Da panela a farinha não acabou Da bumbi, o azeite não faltou A farinha da panela não se acabará O azeite da bumbi já não faltará Da panela a farinha não acabou Da bumbi, o azeite não faltou Deus mandou ele a se levantar Vai assareta, vai assareta e habita lá Deus ordenou ali uma mulher Uma viúva te sustentará A mulher disse, vive o Senhor teu Deus Que nem o ouro tenho para te dar Somente um punhado de farinha E um pouco de azeite foi o que restou O profeta Elias disse, não tem mas Porque para ti assim diz o Senhor Farinha da panela não se acabará O azeite da bumbi já não faltará Da panela a farinha não acabou Da bumbi, o azeite não faltou A farinha da panela não se acabará O azeite da bumbi já não faltará Da panela a farinha não acabou Da bumbi, o azeite não faltou Jeová, Jirei, Jeová, Rafa Operando Deus quem pedirá Porque o Senhor determinou Quem pois o invalidará A sua mão estende deixar Quem é para voltar atrás Vai cair por terra Satanás E todo mundo que se levantou Como o profeta Elias te digo Não tem mas porque para ti assim diz o Senhor Farinha da panela não se acabará O azeite da bumbi já não faltará Da panela a farinha não acabou Da bumbi, o azeite não faltou A farinha da panela não se acabará O azeite da bumbi já não faltará Da panela a farinha não acabou Da bumbi, o azeite não faltou A farinha da panela não se acabará O azeite da bumbi já não faltará Da panela a farinha não acabou Da bumbi, o azeite não faltou A farinha da panela não se acabará O azeite da bumbi já não faltará Da panela a farinha não acabou Da bumbi, o azeite não faltou E nem vai faltar